O programa de hoje a gente vai dedicar para falar de opções de switches da Blackmagic. Só nos últimos meses foram seis lançamentos diferentes, o que tem confundido muita gente. Ninguém sabe exatamente o que escolher e o porquê escolher. Então, a ideia hoje é falar sobre todos esses produtos, as suas aplicações. E se você gosta de conteúdo, aproveita esse tempinho antes da vinheta e se inscreva no canal e ative as notificações, porque o conteúdo começa agora. Muito bem, eu sou o Marcos da Sigma e hoje a gente vai falar para vocês sobre essa diversidade de lançamentos da Blackmagic. A Blackmagic quer se manter no topo e é assim mesmo, quem quer se manter no topo tem que lançar novos produtos e sempre produtos melhores. E eu sou um fã. A Blackmagic vem surpreendendo, não só com recursos, mas sobretudo com custos bastante interessantes. Então, começou a NAB, abriu na área de switches, a Blackmagic lançou três. O Aten 1ME Constellation HD, o Aten 2ME Constellation HD e o Aten 4ME Constellation HD. O que vem a ser isso? Ela pegou toda a tecnologia de switches que eles tinham até então e condensaram. Condensou tudo. Pegou alguns recursos do Aten Television Studio HD, pegou alguns recursos do Aten Mini, pegou alguns recursos do próprio Constellation 8K, no sentido de muitas entradas e muitas saídas auxiliares, onde você manda qualquer coisa para qualquer lugar. Então, além de um switch, ele é praticamente um roteador SDI. E não bastasse isso, enquanto o mercado praticamente começou a consumir um ME Constellation, a Blackmagic lança o Aten SDI, parecendo um Aten Mini. Parecido é, de verdade, ele é a cara do Aten Mini. O Aten SDI é a cara do Aten Mini. Então, não é exatamente como se está falando aí, é um Aten Mini, só que em SDI. Não, ele tem mais coisas. Além do Aten SDI, ela lançou o Aten SDI Pro ISO e o Aten Extreme Pro ISO, que não são simplesmente versões em SDI, mas ele tem mais recursos. Em apoio a esse Sigma Experts, nós temos um blog no site da Sigma, no blog do site, falando exatamente de cada um desses produtos e linkando a um vídeo explicativo de cada um deles, com mais recursos. Então, a gente vai falar em linhas gerais o que mudou, para que você entenda bem e saiba, eventualmente, escolher. Então, de cara, temos aí três modelos aqui de RAC. Esse modelo aqui, o Aten 1ME, ele é 2 terços de RAC. Esse aqui, o 2ME e o 4ME, já são uma unidade, do tamanho de uma unidade, e aqui são duas unidades de RAC. Então, já temos uma pequena diferença, que são todos SDI, porém, esses aqui são portáteis, digamos assim, e esses aqui são para modelos de RAC. Aqui eu tenho mais opções de input, mais opções de output. E aqui, lembra muito o Aten Mini, porém, com recursos que nós vamos falar, muito mais recursos. Então, assim, são tantas opções que eu imagino você aí precisando de um switch e qual que eu vou investir. Então, a primeira dica é bem essa. Se você está pensando em integrar um RAC, já pode ficar na linha ME Constellation HD, que ela é apropriada, pensada em integrar RAC. E não só RAC, se você precisa de endereçar muitas saídas, se você precisa trabalhar com muitas saídas, aí é assim, o 1ME tem 6, o 2ME tem 12 e o 4ME tem 24 saídas auxiliares. Então, aí dá para você economizar até num vídeo hub com um produto desses. Ele serve como um hub SDI para você. Já os Aten SDI, que lembram os Aten Mini, tem menos saídas, mas nem por isso deixam de ser interessantes. Então, por aí você já começa a pensar no que fazer. Então, eu costumo, minha opinião, eu costumo definir novos produtos como uma junção de recursos que a Blackmagic pegou, o que tinha de bom, o que fez mais sucesso nos switches e uniu. Então, na linha ME, por onde nós vamos começar, eles condensaram recursos desde o Aten Television, Aten Television e Studio HD, principalmente, com aquele conceito de botoneira, etc. Veio para cá. Pegou o Smart Video Hub, que tem aquela botoneira de você falar de quem é o destino, quem é a fonte, o search, o destination, e direcionar saídas auxiliares. Tem aqui, você tem no 1ME, seis saídas auxiliares para fazer isso. Pegou a USB-C, que foi, por incrível que pareça, uma conexão USB fazer tanto sucesso no streaming. Ou seja, o suíter Aten Mini, através daquela USB, vira uma webcam, por onde eu faço streaming para o YouTube, para o Facebook, para o Twitch, por onde, em alguns modelos, eu posso fazer a gravação, que é o caso do Proiso, que nós vamos falar, eu faço a gravação de todas as entradas. É fantástico, é muito recurso, uma única USB para alguns modelos, só faz interfaceamento com softwares, além de streaming, mas com softwares como Teams, como Wirecast, todo e qualquer software que entenda a USB-C como uma webcam. É isso. Vamos olhar no blog as características de cada um desses seis switches. Vem comigo. Então, começando aqui, o nosso blog está falando dos seis produtos. Então, começando aqui pelo Aten 1ME Constellation HD. Cara, é assim, começando por dez inputs, seis outputs. Lembrando, esses outputs são saídas auxiliares. Você fala, para o meu output 1, eu quero que saia PGM. Para o output 2, eu quero que saia Preview. Para o 3, eu quero que saia Multiview. Eu quero que saia qualquer coisa. Você endereça qualquer coisa para qualquer. Aliás, a saída Multiview não está na lista ali. No vídeo, quando você for dar uma olhadinha no nosso vídeo, especificamente falando do 1ME, eu mostrei como que eu fiz para multiplicar os Multiviewers. Que é nada mais. Eu peguei a saída Multiview e realimentei na entrada 10 do 1ME e na entrada 20 do 2ME, de forma que o Multiview pudesse sair por qualquer uma das saídas auxiliares. Olha que aplicação interessante. porque nós tínhamos até então, nos ATEMs, uma saída Multiviewer. Em alguns modelos, duas. Uma HDMI e uma SDI. Agora, eu tenho, no ATEM 2ME, eu tenho dois Multiviewers, que são para dar os 20, para conseguir ver os 20 canais. Mas eu também tenho 20 entradas. Então, eu posso pegar qualquer um, qualquer Multiviewer e realimentar. Entrar em uma das entradas para que ela vire saída, para que ela consiga sair por uma das seis saídas do ATEM 1ME, ou por uma das 12 saídas do 2ME, ou por uma das 24 saídas do 4ME Constellation HD. Então, isso é muito bacana. Então, como eu estava falando, ele uniu as coisas boas e tirou as ruins. Não temos mais, nesses produtos, conexão HDMI, que é uma conexão suscetível a problemas. Uma coisa fantástica que foi feita foi tirar essa saída HDMI. Hoje, os conversores são muito baratos, então, é muito mais fácil você colocar um conversor para um monitor HDMI. Dez entradas, seis saídas. E você tem aqui ainda a webcam para fazer o streaming, para fazer interfaceamento com o computador. áudio, você tem aqui 28 canais para mixagem. Aqui, quatro upstreams, que significa que você pode fazer quatro cromas, quatro cromas independentes. Além de caracteres, você tem a geração de caracteres, você tem exatamente o que você tinha. Aqui é um layer em steel, você tem como colocar os stingers, que são aquelas transições com frames numerados, com TGA ou PNGs numerados, que você pode fazer efeitos de vinheta. Vamos passar para o 2ME. Então, ele está aqui para você montar um rack. É uma unidade de rack, o tamanho aqui. Esse aqui, o 1ME, é 2 terços. No outro 1 terço aqui, cabe muito bem um encoder Blackmagic, se você quiser, ou um Hyperdeck para gravação. Aqui eu tenho a botoneira, seleciona Preview, PGM, os cortes. Por aqui, por esse knob, eu consigo fazer o endereçamento das saídas auxiliares. Lembrando que eu tenho um software gratuito, que permite até cinco usuários simultâneos consigam operar. Um pode fazer o GC, outro pode fazer o corte, outro pode operar o chroma key, e assim sucessivamente. Também dá para dizer que ele pode se conectar com os painéis broadcast da Blackmagic. Tanto o 1ME, o 2ME, mas que você também consegue operar via software e via botoneira. São 20 entradas, 12 saídas auxiliares, 8 chroma keys. E uma coisa importante, que vai ter tanto aqui, no 1ME, quanto no 2ME, e também no 4ME, que é o talkback. Uma conexão aqui de cinco pinos, o talkback, para você fazer comunicação com câmeras Blackmagic. Muito legal. E aí o software, se for em câmeras Blackmagic, câmera estúdio, e você consegue mexer na colorimetria, você consegue interagir, verdadeiro trabalho de videoman. E o 4ME, são tantos recursos, aqui no 2ME, tem o Super Source. No Super Source, você coloca até quatro Picture-in-Pictures, com grafismo, você edita o grafismo, você edita o posicionamento desses pips. Você pode até colocar mais Picture-in-Pictures, se usar ainda o DSK, dá para fazer muita coisa. E aqui no 4ME, você vai também ter Super Source, você vai simplesmente multiplicar o número de recursos, o número de inputs. São 40 entradas, 24 saídas auxiliares. Você tem também o Multiview, você tem o USB-C, você tem mixer de áudio, você tem 16 upstream keys. 16 opções, 16 chroma keys. É inimaginável o número de efeitos que você consegue. Além da geração de caracteres, você tem aqui dois DSKs, tudo multiplicado. E aí chegamos no Atem SDI. Poxa, mas não é só o Atem Mini, todo mundo está falando que o Atem SDI, é o Atem Mini, é muito parecido. Porém, ele tem mais saídas, ele tem mais recursos. Vamos ver aqui no blog. O Atem SDI, olha que bacaninha aqui, ele tem aqui, uma, duas, três, quatro entradas, quatro entradas SDI e duas saídas auxiliares, além da USB, que você pode fazer lá o seu stream, ou seu interfaceamento com softwares, VMIX, OBS e outros. Aí a gente vai pelo Atem SDI Pro ISO. Ah, não é igual o Atem Mini Pro ISO? Não, ele tem mais saídas SDI. Além de ser SDI, ele tem mais duas saídas SDI aqui. Então, faz toda a diferença, porque são duas saídas auxiliares. Você pode determinar o que sai por aqui, não é só PGM. então também esse cara tem o Multiviewer aqui, ele tem tudo que o ISO tem. Via USB, você pode gravar todos os inputs e ainda sai um projeto no DaVinci, que você pode, um projeto multicam para editar no DaVinci, que é um software que você sabe, pode fazer o download gratuito do site da Blackmagic e se utilizar desses recursos aí. é um software de edição de cinema, software de correção de cores, tá? De cinema, com todos os recursos que você consegue, que o pessoal faz no cinema via DaVinci. Chegando aqui no nosso Extreme, Atem SDI e Extreme ISO. Ah, aqui, olha só, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. São oito entradas, o Extreme, Mini Extreme, né? Eram oito HDMI, aqui eu tenho oito SDIs. E pasmem, quatro saídas auxiliares. Então, temos boas diferenças aqui. Duas USB-C, você pode mandar as duas para computadores diferentes, pode mandar uma para gravação, uma para o computador, pode. Então, é o dobro de recursos que o Atem Mini tinha, que o Atem SDI tem, né? Então, é exatamente o dobro de recursos. Ah, aqui também o Super Source, tá? Você tem condição de fazer o Super Source. Vocês viram que são inúmeros produtos, não? Seis produtos concorrendo aí e convivendo com, na parte do Atem SDI, com três outros produtos em HDMI, convivendo aí com a linha SDI de HAC. Então, eu espero que com essa explanação aqui, você tenha ficado mais claro para você os recursos e te ajude a escolher o modelo que mais vai se adequar aí à sua necessidade, à necessidade aí da sua produtora, tá? E é isso por hoje. Atem de suítes. Se você gostou do conteúdo e ainda não se inscreveu no canal, aproveita, pode se inscrever no canal e eu te encontro no próximo Sigma Experts, sempre falando de tecnologia, de novidade para você. e não se inscreva no canal, e aí orquestra e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho